E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar um pouco sobre incêndio na Rockstar e a confirmação oficial da atualização de hoje! Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal! No vídeo mais cedo que eu publiquei algumas horas atrás, várias pessoas apareceram comentando sobre o incêndio que aconteceu na Rockstar. Um dos comentários estava dizendo que a Rockstar pegou fogo ontem e o outro estava confirmando apenas que o prédio da Rockstar pegou fogo. Eu vou mostrar para vocês aí na tela. E isso tem alguma relação direta com o fato da Rockstar não ter colocado a DLC do cassino na data de hoje? Não pessoal! Reparem só nos comentários. Quatro horas atrás, quatro horas atrás, isso aconteceu em vários comentários dos inscritos aqui do canal falando sobre o incêndio na Rockstar. De fato aconteceu um incêndio próximo até mesmo que atingiu um pouco o prédio da Rockstar North na Escócia, na data de 4 de julho, independência americana, isso aconteceu, o incêndio começou numa central elétrica e parece que ficou resumido na central elétrica. É claro que fumaça e tudo mais atingiu não só o prédio da Rockstar North, como também atingiu um prédio de estudantes próximo que evacuaram, foram evacuados pelos bombeiros e tudo mais, a central de energia cortou a luz, etc. E nada além disso, graças a Deus, nada de gravidade. O maior problema, se caso o prédio da Rockstar tivesse realmente pegado fogo, talvez seria alguns projetos relacionados ao GTA 6, se bem que hoje em dia tudo é armazenado na nuvem. Então acredito que não tem nenhuma relação com a DLC do GTA e muito menos com a atualização de hoje. No caso da atualização de hoje, a Rockstar já publicou oficialmente e confirma tudo aquilo que eu trouxe para vocês no vídeo da parte da manhã em relação ao que ela estava dando duplo dinheiro, no terceiro duplo RP e também nos descontos. Quero fazer um conserto, corrigir, no vídeo de manhã eu falei que era o desconto no Avenger e no Centro de Operações Móveis. E na verdade não é no Avenger, é no Terrorbyte, conforme ela tinha dado esses descontos na semana passada. Manteve os descontos no Terrorbyte, está aí para vocês verem, e manteve o desconto no Centro de Operações Móveis. Foram esses dois veículos, vamos dizer assim, que ela deixou com desconto. Ou seja, os outros veículos nenhum teve desconto. Realmente a atualização de hoje foi muito fraca mesmo. Na semana passada a Rockstar trouxe uma atualização muito legal, gigantesca, da independência dos Estados Unidos. Foi muito divertido essa DLC, mas nessa semana ela deixou muito a desejar. E eu acredito, mais uma vez, não teve nenhuma relação com o incêndio que aconteceu no dia 4 de julho. Até porque, pessoal, se ela conseguiu colocar duplo dinheiro, duplo RP nas corridas acrobáticas, ela poderia também ter dado mais descontos em veículos, ter feito um pouco mais, para deixar a gente um pouco mais satisfeitos. Não é verdade, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os comandos Hunters Clan oficiais. Quer entrar em algum? Todos estão abertos, com exceção do Hunters Clan Clube. Informações na descrição do vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau!